Bom dia, boa tarde, boa noite, colega do bagulho, galera! Eu sou o Richard Wagen, mais conhecido como Darth Hero Theoretical Punk. Eu finalmente agora, finalmente, né, vou falar, finalmente me sinto confortável agora pra começar a ensinar a vocês aí a grande filosofia, Iron Philosophy. Iron Philosophy, que... A filosofia que veio do inferno, né? A filosofia que veio do inferno, mas... Aprendi muita coisa nesse inferno. Aprendi muita coisa. E eu finalmente agora, agora, finalmente estou... Me sinto preparado pra ensinar vocês essa filosofia. Uma filosofia que contém aí, né... Contém uma profecia, contém uma profecia. Pan Casté, o livro das revelações, tem uma profecia. Tem teorias, sou um homem cheio de teorias, tem uma teoria, né? Tem várias teorias, aliás. Que eu vou começar a botar aqui no canal. Tem rituais, que alguns já estão aí no canal também, mas vou começar a botar mais. Começar a ensinar pra vocês aí, toda a filosofia. Mas agora, o que é mais importante? Tem toda uma metodologia pra essa loucura. Óbvio, né? Óbvio que tem essa metodologia pela loucura. Claro que tem, né? Porque só os loucos sabem. Logo, tem uma metodologia pra loucura. Que agora eu sinto confortável pra ensinar vocês sobre isso. Que é o Iron Life. Simples assim. Então, o que é o conselho? É o conselho. Tá tudo em inglês, né? Esses livros aí que eu vou falar, tá tudo em inglês. Aconselho a vocês a darem um download do guia. The Inner Child Revolution Guide. Esse é o guia desse canal aqui. De graça, de graça. Dá um download lá e dá uma lida. Dá uma lida. E aí, se você gostar, se você gostar, dá uma lida lá no Looking Good Naked. Que é o Holy Book. Tá em inglês também, mas lá tem uma dietinha também. Tudo de graça. Tudo de graça. Tá tudo aí no link. Baga aí no link. E aí, pô, se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal, porque agora, agora realmente eu tô... Me sinto livre aí pra passar pra vocês essa filosofia de vida. Iron Life. Inscreva-se no meu canal. Pancastei.